Olá, boa tarde. A partir de agora você confere informações do governo federal. O presidente Jair Bolsonaro iniciou a agenda desta quinta-feira recebendo aqui no Palácio do Planalto o diretor da Associação Brasileira de Criadores de Zebu e outros membros da diretoria quando foi convidado por essas pessoas para participar da edição de número 85 da Expozebu que vai ser realizada em abril em Uberaba, Minas Gerais. Bom, o presidente também se reuniu com os ministros da Cidadania, Osmar Terra, da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, e também com o advogado-geral da União, André Luiz de Almeida. Outro ato do presidente Bolsonaro hoje foi a nomeação do diretor-geral de Itaipu Binacional, que será Joaquim Silva e Luna, e o novo diretor financeiro executivo da Itaipu, o vice-almirante Anatalício Risden Jr. Essa nomeação foi publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira. Bom, o mandato deles segue até 2022. O diretor-geral Silva e Luna é ex-ministro da Defesa e general de reserva do Exército. Ele vai comandar o lado brasileiro da usina. O diretor financeiro Risden Jr. é militar da reserva da Marinha. A usina de Itaipu é recordista em geração de energia no mundo. E vamos falar agora sobre Previdência. Ontem, o presidente Jair Bolsonaro entregou a proposta da nova Previdência ao Congresso Nacional e falou também à nação durante um pronunciamento na noite de ontem. Nesse pronunciamento, Jair Bolsonaro defendeu a proposta e afirmou que o novo sistema será justo para todos. A nova Previdência será justa para todos, sem privilégios, ricos e pobres, servidores públicos, políticos ou trabalhadores privados. Todos seguirão as mesmas regras de idade e tempo de contribuição. Também haverá reforma do sistema de proteção social dos militares. O governo detalhou a proposta da nova Previdência durante uma entrevista coletiva concedida por técnicos do Ministério da Economia. A repórter Márcia Fernandes, ela acompanhou essa coletiva e ela explica como essa nova proposta vai trazer, que vantagens ela vai trazer para o trabalhador. Veja na reportagem. Como era a sua família nas outras gerações? Diminuiu muito o número de filhos? Eu vou dar como exemplo a minha família. Os meus avós tiveram sete filhos, os meus pais tiveram dois e eu ainda não tenho. E o que isso tem a ver com as contas do governo? Tudo. Hoje em dia, quem trabalha e contribui com a Previdência ajuda a pagar o benefício de quem está aposentado. O problema é que com os anos diminui o número de jovens e aumenta o número de idosos e aposentados. Daqui a 30 anos, nós vamos ter quase o triplo das pessoas que temos hoje acima de 65 anos. Ou seja, podemos dizer grosso modo que o número de aposentados vai triplicar. Já as pessoas em idade ativa, o número de pessoas em idade ativa, ou seja, potenciais, contribuintes, vai ser um pouco menor do que o que temos hoje. Então, não precisa entender muito de matemática nem de demografia para ver que se a gente não fizer uma mudança nas regras, o sistema não se sustenta. Por isso, a nova Previdência é tão importante para garantir o sistema sustentável e mais justo. Quem ganha mais, pagará mais. Quem ganha menos, contribuirá com menos, no mais amplo sentido da justiça. Hoje, quem ganha até R$ 1.751, contribui com 8%. Agora, quem ganha até um salário mínimo, vai pagar até 7,5%. Considerando que a grande maioria dos segurados hoje estão nessa faixa, ganham um salário mínimo no Brasil, a gente vai estar atendendo aproximadamente 20 milhões de contribuintes vão ter uma pequena redução na sua alíquota previdenciária. Já quem recebe acima de um salário mínimo, até R$ 5.839, vai pagar de 7,5% a 11,68%. A nova Previdência traz mudanças também para a idade da aposentadoria. Hoje em dia, os homens se aposentam com 65 anos, as mulheres com 60, e é preciso ter 15 anos de contribuição. Com a nova proposta, a ideia é que os homens continuem a se aposentar com 65 anos. Já as mulheres passam para 62, e agora é preciso 20 anos de contribuição. Também é possível se aposentar por tempo de contribuição. A nova proposta acaba com a regra, e todos precisam ter a idade mínima. A regra definitiva já é mais ou menos a regra que a maioria dos brasileiros, aqueles de mais baixa renda, se aposentam. É importante lembrar que todos que estão no mercado de trabalho vão poder optar por três formas de se aposentar. São as regras de transição. A primeira é parecida com a atual para ter a aposentadoria integral. O trabalhador precisa somar pontos com o tempo de contribuição, mais a idade. Hoje, por exemplo, homens precisam somar 96 pontos e mulheres, 86. A segunda regra diz que a idade mínima para homens é 65 anos e para mulheres, 62. Mas isso só começa a valer depois de 10 anos de transição para eles e 12 anos para elas. A terceira regra vale para quem falta até dois anos para atingir o tempo mínimo de contribuição e de aposentar. Nesse caso, o fator previdenciário será considerado. Ficou na dúvida qual a melhor regra para o seu caso? Fique tranquilo. Um simulador vai ajudar na escolha. E nada de correr até o INSS. Em alguns casos, esperar pela aprovação da reforma pode ser melhor. Quem já implementou o direito de se aposentar pelas regras atuais, mesmo que não tenha se aposentado, não precisa correr, não vai ser afetado em nada. Inclusive, nós orientamos o contrário, que ele espere. Pode ser que a nova regra, se ele esperar mais algum tempo, seja mais vantajosa para ele do que aquela que ele já obteve o direito pelas regras atuais. O assunto pode ser até difícil de entender, mas a nova previdência é muito importante. Ela foi criada para ajudar a acabar com o rombo, que no ano passado foi de mais de 260 bilhões de reais. Além de cobrir o rombo, a nova previdência vai ajudar a economizar. Nós estamos estimando um impacto aproximado de 1,1 trilhão nessas propostas específicas da PEC. Em entrevista exclusiva à TVNBR, o ministro da Economia também falou sobre a nova previdência. Segundo Paulo Guedes, a importância da aprovação da proposta vai além de reduzir as desigualdades, passa também pela garantia de sustentabilidade do sistema. Vamos ouvi-lo. Os defeitos são inúmeros. É um regime obsoleto, é um regime condenado, cheio de bombas a bordo. Então, nós tínhamos uma responsabilidade moral com as futuras gerações de permitir que eles escapem essa armadilha em que as nossas gerações passadas e contemporâneas se meteram. Nós precisamos escapar dessa armadilha. Esse compromisso moral de permitir que nossos filhos e netos desfrutem de um mercado de trabalho forte, vigoroso, com muita empregabilidade, permitir que eles desfrutem de aposentadorias mais fortes lá na frente, maiores. Permitir que eles acumulem recursos, levem isso lá para frente. E mais do que isso ainda, permitir que se salve o sistema antigo, as obrigações antigas, os compromissos antigos. Então, a nova Previdência, justamente, reduz privilégios, reduz fraudes, reduz as desigualdades e começa esse movimento em direção a um novo regime, para que não tenhamos as gerações futuras sofrendo dessa mesma ameaça financeira, além do problema moral. O ministro Paulo Guedes disse ainda que a Previdência atual, o sistema atual, está à beira de um colapso financeiro. Daí a importância de se reformar, de mudar esse sistema. A antiga Previdência se exauriu financeiramente. É uma fábrica de privilégios. Arma de destruição em massa de empregos, pela forma inadequada de financiamento, porque os encargos trabalhistas incidem sobre a folha de pagamentos. Então, para um brasileiro conseguir emprego, o outro fica desempregado. Os encargos chegam a dobrar o custo da mão de obra. É o imposto mais cruel que existe, que é sobre a mão de obra. Então, a geração de empregos fica completamente comprometida. De 96 milhões de brasileiros, que são a população economicamente ativa, são os brasileiros em idade de trabalhar, quase 100 milhões, 46 milhões não têm carteira de trabalho. Então, ela tem várias bombas e relógio a bordo. É um avião destinado a cair. Com várias bombas e relógio a bordo. A primeira é a bomba demográfica. À medida que o país, a distribuição etária vai mudando, o Brasil vai tendo menos jovens, há uma condenação a esse sistema de repartição. Porque cada vez você tem menos jovens, cada vez mais idosos, e essa bomba está marcada para estourar. O Brasil tem apenas 11% de idosos e a Previdência já está às vésperas de um colapso financeiro. Então, essa bomba demográfica é a primeira grande ameaça. A segunda ameaça é exatamente o desemprego em massa que ela produz. 46 milhões de brasileiros vão envelhecer e eles não contribuem, porque eles não conseguem emprego formal. Então, não conseguem contribuir. Se você quiser acompanhar essa entrevista completa com o ministro da Economia, Paulo Guedes, que foi feita pelo repórter Pablo Mundim, ela está disponível no nosso canal do YouTube. Você vê o endereço aí na tela agora. E nós podemos voltar a qualquer momento com outras informações. Continue com a gente na NBR e a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho